O trabalho é um direito. O custo de vida aumenta. Contra as medidas de austeridade, contra os cortes salariais, contra o aumento do custo de vida. Centenas de trabalhadores desfilaram do Largo Camões até à residência oficial do Primeiro-Ministro. Mais salários, menos impostos. Mais salários, menos impostos. Garantem que não querem viver na situação em que o governo nos colocou. Vai desde os 17 anos. E tenho 60 anos e se eu agora me quiser reformar, levo uma reforma de 300 euros. Diga-me lá o que é isso. A vida está cada vez mais difícil no seu caso? Difícil. A gente sente isso. Minha mulher faz uma panela de sopa que dá para três dias e a gente vai vivendo assim. Está muito mal. Desagrada-me a forma como o povo português neste momento está a ser tratado. Eu penso que o povo português nunca foi tão mal tratado por um governo como está a ser atualmente por este. Por isso mesmo, Carvalho da Silva apela à mobilização dos portugueses. O secretário-geral da CGTP defende que é preciso lutar contra o cinismo do governo de Sócrates. Existe neste momento em Portugal uma fragilização da proteção social que deve levar a que todas as portuguesas e os portugueses acordem. A situação está a ficar muito grave e há um cinismo do governo dizendo que isto é para eliminar situações de privilégio. A Intersindical garante que este é um ano de conflitualidade social, promete mais manifestações e mais protestos. A Intersindical garante que este é um ano de conflitualidade social, promete mais manifestações de privilégio. A Intersindical garante que este é um ano de conflёsa salto, promete mais manifestações de par appear as portugueses.